Pô, eu achei as outras bem melhores, não é ruim, mas é muito clichê. Desculpa não resistir. Os caras não perdem tempo. Fala rapaziada, aqui é o Vê. E no vídeo de hoje, aquele vídeo que vocês gostam tanto, como você responderia? Eu jogo pra vocês uma situação hipotética, de uma situação com a garota, onde ela vai fazer uma provocação pra você, vai fazer um teste, ou vai falar alguma frase pra você, tentando te desmerecer. E eu quero saber a opinião de vocês, como vocês responderiam. Então, deixa a sua resposta aqui nos comentários, que eu sempre leio todas as respostas. E aqui no vídeo de hoje, eu vou analisar e comentar as respostas de quem mandou lá, pelo nosso Instagram Jogo do Texto Oficial. Cara, se você não segue o Instagram Jogo do Texto Oficial, não vacila. A gente tem um grupo do Telegram, a gente tem o Instagram, onde eu sempre respondo a galera lá. E a gente faz essas enquetes aqui, essas brincadeiras, que é muito legal, e você aprende muito, tá? Tenho certeza que vocês já passaram por isso, quando a garota manda essa aqui, galera. Se você tá trocando ideia com a garota, ela pega e fala assim, você não é gay? Ou ela afirma, ah, eu achei que você era gay. E galera, sem mimimi, não tem nada de errado em ser gay. Mas se você é hétero e a garota tá achando que você é gay, opa, tem alguma coisa errada, talvez, na forma que você se expressa, alguma coisa errada na percepção da garota. E como a gente deve reagir a isso? Fica brabo? Ou deve levar na zoeira? Vamos dar uma olhada nas respostas que a galera mandou aqui, pra dar uma analisada. A primeira resposta que eu já achei demais, o cara falou, eu não. Meu namorado que é, essa aqui pra mim já é a melhor. Eu nem li as outras, mas eu gostei muito dessa, por quê? Uma resposta divertida no meio da parada, com certeza a garota vai rir. E vai ver que você tá zoando, a interpretação dela foi errada, e você já vai ganhar ela na simpatia, sem dúvida. Aqui tem outra que o cara mandou, posso te responder isso através de uma ação. O quê? Vai dar o c*** pra ela? Desculpa não resistir. Aqui tem outra que é no mesmo sentido, lógico garota, pego mais caras que você. Tem que tomar cuidado pra ela não achar que isso é sério, né? Não, por acaso você é fiscal de sexualidade e riu. O problema é se você não rir, tá ligado? Não mostrar pra ela que você entrou na brincadeira, porque ela pode pensar que você levou isso a sério. Aqui tem uma resposta muito boa também, ainda não tenho certeza, me ajuda a descobrir. Boa, hein? Porque daí você já dá uma demonstração de interesse ali pra ela. Os caras não perdem tempo. Se você for tirar a roupa achando que eu sou, então sim. Olha o cara querendo se aproveitar da garota. Aqui eu gostei dessa, essa aqui ele joga a provocação de volta. Perguntou isso porque eu pareço ser ou porque você tá interessada? Gostei dessa também, hein? Aqui tem uma, quer descobrir? Pô, eu achei as outras bem melhores, não é ruim, mas é muito clichê. E tem uma aqui que eu não gostei muito, só nas horas vagas. E meteu um emojizinho ali. Quando a garota faz essa pergunta pra você, é um sinal que ela tá querendo fazer um teste com você, ou talvez você esteja tendo atitudes que demonstrem, ou que façam ela interpretar que você é gay. E como eu disse, não tem nenhum problema em você ser gay. Agora, se você for hétero e as pessoas acabam pensando que você é gay, talvez possa ter alguma coisa errada no seu comportamento, que esteja fazendo as pessoas interpretarem isso. Eu tive um aluno uma vez, ele dizia que as pessoas falavam, achavam que ele era gay por conta do sotaque dele e da tonalidade dele. Ou seja, ele tinha um sotaque muito carregado assim, e ele falava com a voz fininha, então dava a entender que ele era gay por conta disso. Eu falei pra ele falar mais pausadamente, e pra ele tentar engrossar um pouco mais a voz quando ele for mandar áudios nos grupos, e descarregar um pouco o sotaque, tirar um pouco essa percepção. Então, é uma coisa que as pessoas também não se ligam, às vezes elas podem estar agindo de maneira incongruente com o que elas realmente são, por isso está causando essa percepção. Mas basicamente é isso. E galera, quero deixar um recado especial pra vocês nesse vídeo. O aplicativo Jogo do Texto, a gente dá várias dicas de como você mandar bem na sua conversa online com as garotas. E agora a gente atualizou o aplicativo, está lançando muito conteúdo, e vai sair em breve o conteúdo do Protocolo V, que é um treinamento específico sobre mensagens online e estratégias online, pra você fazer não só as garotas responderem você, mas virem atrás de você pra conversar com você. Ali eu ensino várias ferramentas que você consegue captar a atenção das garotas, gerar engajamento na conversa, fazer com que ela se sinta confortável na conversa pra aceitar o convite pra sair com você. É um protocolo, são regras pra você seguir, pra você adotar, estratégias pra você melhorar o seu perfil, dicas pra você fazer como se fosse iscas, pra você mandar iscas através das suas redes sociais que façam as garotas virem conversar com vocês. Alguns alunos meus já estão testando e estão tendo excelentes resultados, e a prova disso é esses prints que você tá vendo aqui, galera. Sem dúvida o aplicativo Julgo do Texto pode te ajudar. E nessa nova versão, a gente tem três opções pra você utilizar. Você pode escolher o plano gratuito, que você tem acesso apenas a alguns vídeos. Você pode escolher o plano mensal, que você tem acesso a todo o conteúdo do aplicativo por um valor mensal, mas por um mês apenas. E o melhor e mais completo, que é o plano anual, que você tem acesso a todo o conteúdo durante o período de um ano, ou seja, todas as próximas atualizações dos próximos meses você recebe, e você não precisa pagar mais nada. Então clica no link da descrição, no comentário fixado, e dá uma olhada na página do Jogo do Texto, que você vai entender como funciona. Esse aplicativo de estratégias pode te ajudar a melhorar os seus resultados nas conversas com as garotas. É isso, galera. Tamo junto, e que a Força do V esteja com vocês. e que a Força do V esteja com vocês.